Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Lino de volta com vocês, diretamente de Manville, New Jersey. Obrigado pelo joinha, compartilhar e inscrever-se no canal. Não é esse picável que eu vou mostrar pra vocês, é esse daqui ó, tá bom? É um Dodge Ram 2005, né? Acho que é. 2005 com 93 mil milhas. Que não é absolutamente nada. A pessoa que teve esse carro, vocês já estão vendo, né? Não era pra sair trabalhar não, tá? O cara colocou um aro especial aí. Aro 22 e tudo mais. Esse emblema assim, bem bacana cara. O cara fez um bom trabalho, muitos desenhos aí ó. Ram, tá? O cara colocou na frente aqui ó. Legal, colocou esse aqui que se chama de Bow Bar. Na frente também, pintadinho. Tá? Agora. Ó, traz o espelho. Olha os handles, cara. Tá vendo? Ó, bacana cara. Então o cara deixou o carro muito legal. Inclusive ele colocou até, fez uma pintura aqui atrás. Todo profissional. Tá? E aqui, tem um ditado aqui. Um velho ditado dos índios. Se você é vegetariano, é porque você é um mal caçador. É isso que eu quis dizer ali, tá bom? Muito legal, cara. Luizinha L. Dei atrás. O cara fez um trabalhão aí, cara. A pintura do Rams. Brigando. Legal. Então esse picape aqui não é pra sair trabalhar não, tá? Na minha opinião. É um picape só pra bonito mesmo. Nossa, que peso esse troço, cara. Ó, de fibra de vidro. Tem esse bedrug aqui atrás, que é feito de plástico. Tá? Parece que o cara andou usando pra trabalhar o picapeão, hein? Parece? Tá legal, cara. Isso aqui atrás atrapalha um pouco pra carregar coisas e tal. Vamos entrar aqui dentro. Quero dar as especificações pra vocês. Os bancos estão assim. Por dentro é normal, tá? O cara só colocou um detalhe laranjado ali. O cara gastou muito dinheiro nesse carro aqui, cara. 4x4 aqui. 2005. Já não é mais assim. Vamos ver aqui 12 milhas na cidade. Gasolina regular. 4.7 litros, 8 cilindros. 2005, 4 portas, 6 velocidades. Agora, 16 milhas na rodovia. Péssima. Vemos se não seja velocidade. Ah, trading. 5.200, tá bom? 4WD 4x4. Mas você não vai conseguir ele por 5 mil aqui, cara. Tá bom? São todas as cores que tem e tal. 240 cavalos de força. Mas, é, você... Esse carro aqui tá falando que você conta ele pra vender por 7 mil? Não. Não encontro. Preste concessionária. Não está me dando aqui. MSRP, ok, 28. 28, 600, tá bom? Tá falando que conta no leilão por 5 mil, mas não encontra, cara. Não tem jeito, por causa que o que o cara fez aqui. Esse carro vai vender aqui em concessionária pra uma média de uns 10, talvez 12, tá? Viu? Detalhe que o cara fez lá. O cara deixou o picape muito bonito, cara. Tá vendo? Bancos elétricos. Os caras ficam dando volta aí, cara. Vamos ver se os caras falam alguma coisa. Vamos ver se os caras falam alguma coisa. Se falam também, eu já volto. É, eles colocaram um escapamento nele especial, cara. Tá? Pra fazer aquele barulhão mesmo, tá? Chamar atenção. E o que mais? Também tá duro a suspensão. Acho que por causa que o cara andou rebaixando o carro. Mas o carro veio assim, tá alto. Você escutou o barulho? Que bacana, cara. Muito legal, cara. Os caras tão ali inspecionando, tirando foto dos carros. Então eles falaram que tão tirando foto pra vender na internet. Pra as concessionárias que compram na internet. Então, mas eu não ia esperar que eles saíssem dali. Hoje eu tô buscando o carro pra comprar, entendeu? Falei o que foi que eu tirei bem. Isso daí. Então os caras ficam de olho. Não tire o carro. Mas eu vou colocar no lugar certinho do Itávio, entendeu? Não tem problema. Eu acho que tava aqui. Tô faltando uma camerinha de retrocesso aí. Mas a gente vai. Não tem problema. Picape é outra coisa, né, cara? Pessoa que gosta de picape, cês sabem por quê. Coisa linda demais, cara. Vamos escutar o barulho desse motorzão, hein? Cara, barulhão de motor. Parece um Mustang, cara. Brakes. Hood. Vamos lá ver o hood. Vamos lá. Vamos lá. V8, Hemi, Dodge, Magnum, motor da Magnum, carrom lindão, cara, mas esse carrom aqui é para passeio, pessoal, para trabalhar isso aqui eu não sei não, aí o que vocês acham, chegar na casa do cliente isso aqui, ó, o cara parece um bandido, cara, mas é bonito, cara, é bonito, cara, com uma atitude, ah, fechei as portas, mas eu achei bacana, cara, o carro tá legal, então é isso aí, eu acho que vai ser com uma média de uns 10, 10 mil dólares, 10 mil dólares mais ou menos, sei lá, tá falando 5, talvez até 8, quem sabe, cara, você nunca sabe, ó, partimento aqui, Ah, parece o meu pecado, cara, tem esse departimento assim, fica um banco aqui, cabe em 6 pessoas, tá bacana, é isso aí, pessoal, o barulho desse motor tá muito bonito, hein, é isso aí, espero que vocês curtirem o carro, Fiquem com Deus, obrigado pelo joinha, compartilhar, inscrever-se no canal, e tudo de bom, que eu tô trabalhando hoje, tá bom, tô buscando carro pra comprar, falou, então eu fiz vídeo desse carro pra vocês aqui, em especial, ó lá, ele pela última vez, que amanhã com certeza ele vende, cara, com certeza, tem bastante gente aí que busca esse tipo de carro, E daí eles ficam aumentando o valor do carro, 8, quando você vê tá 10, depois pra 12, esse cara é bom, subindo o preço, cara, mas eu acho que vale, cara, o carro tá muito bom, bacana também isso, esse barulhão do motor que ele tem, é isso aí, pessoal, tô buscando carro pra comprar aqui, então amanhã eu tenho que voltar cedinho de manhã, e também vou ver se mostro pra vocês o lixão, falou, amanhã se der, tá bom, fiquem com Deus, pessoal, até amanhã, tchau, tchau.